Canção da Cota Serena E mesmo sem saber Eu não consigo ir embora mais Eu desumido a Deus pra trás Pra perto de você Pra mais perto de você É melhor aguentar seus gritos Do que me afastar Nunca mais voltar O que eu acho impossível Se a porta fechar Não se abre mais É melhor aguentar seus gritos Do que me afastar O que eu acho impossível Obrigado pelo carinho Não se abre mais Joga o celular, joga o celular E agora? Pega a livra, por favor Tá aqui, vou tirar, vou tirar Bora mais A câmera passou pra frente A peso aqui na coisa atrás Pra perto de você Pra mais perto de você É melhor aguentar seus gritos Vim e afastar Nunca mais voltar O que eu acho impossível Se a porta fechar Tem paz e abre mais O que eu acho impossível